CAPÍTULO X Ai dos que decretam leis injustas, e dos escreveis que prescrevem opressão! Para desviarem os pobres do seu direito, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos! Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida à sua mão. Ai da Assíria, avara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos! Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor. Lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisada aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuida assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calno, como Carquemis? Não é Amate, como Arpade? E Samaria, como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como o fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se a juntam os ovos abandonados, assim eu a juntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a terra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau? Por isso o Senhor, o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória atiará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abraza e consuma os seus espinheiros e as suas sastras num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número, que o menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia, que os restantes de Israel, e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando a injustiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Por isso assim, diz o Senhor Deus dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Oreb, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Hayat, já vem passando por Migron, e em Miquemás deixa a sua bagagem. Já passaram o desfiladeiro, já se alojam em Jeba, já Ramá treme, e Gibiá de Saúl vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anatote. Madmena já se foi. Os moradores de Jebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe. Acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor, o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. E o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso serão cortado, e o Líbano cairá à mão de um poderoso serão cortado, e o Líbano cairá à mão de um poderoso serão cortado. Obrigado.